Bom, Diogão, vamos lá. Troca de tiros entre PMs e suspeitos deixa dois tombados, né? PMs não. Policiais do BOP, Rony, em patrulhamento pela Avenida Portugal, visitaram uma moto da cor preta, Diogão, com dois homens. Tentaram abordá-los, deram fuga na Avenida Madre Enriqueta Dominic, se perder e acabaram entrando aí num terreno baldio. Os policiais foram abordar novamente, começaram a atirar contra a PM, que revidou, acabando acertando os dois. Com eles foram encontrados um .22, com várias munições, duas cápsulas deflagradas, uma pistola .380, com várias munições e uma deflagrada. Socorristas do SEAT e o médico do SAMU foram para o local, mas nada puderam fazer, né? Criminalística também, mas policiais civis foram até o local, as autoridades competentes. Os corpos foram encaminhados para o IML, identificados. Willan, não é o Willan, viu, Diogão? É o Willan mesmo. Willan, W-I-L-A-N, Willan Amâncio Cândido, 21 anos e um adolescente de 17 anos de idade. Não vou falar o nome do adolescente, Guilherme. Eu acho uma bobagem a gente não poder falar o nome do adolescente morto, porque qual é o objetivo de não falarmos o nome? É proteger o adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. Só se a gente for proteger ele do inferno, né? Porque o cara morreu, bicho. Vai proteger ele de quem? Só do além. Não tem mais quem proteger. Vou proteger ele do capeta, sei lá. Do craboinhão, né? Dá até mal de falar o negócio aqui. Não, não. Nem pode falar essas coisas aqui, meu filho. Vai lá, irmão. Então, o adolescente tem 17 anos e o maior é o Willan Amâncio Cândido, 21.